Música 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 O problema é o destaque hoje, vai falar de um assunto novo, novo não, porque ele já está no meio, aqui não, dentro da sociedade mundial, há pelo menos uns 300 anos, dois séculos, mais ou menos, que nós vamos falar sobre moda e direito. A comissão de fashion law, encabeçada pela doutora Flávia, doutora Clara e doutora Camila, vem trazendo algo novo e importante. Lembrando que o direito é um resultado da dinâmica da sociedade e hoje as relações comerciais mudaram e a gente pode observar compras online, de roupas e tudo mais, então o direito precisa estar regulamentando isso daí. Então eu vou passar aqui a palavra para a doutora Flávia, primeiramente, Flávia, é um prazer ter ela aqui, Flávia é amiga de longa data, e eu queria saber como foi essa ideia de começar com a fashion law, trazer aqui para o direito. Bom, Sérgio, obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre fashion law, falar sobre direito com você, um amigo de tanto tempo. A ideia dessa comissão, eu até conversando com o Rodrigo Julião, falei, olha, eu queria tanto que você montasse essa comissão, eu sei que já tem muitas comissões na UAB, mas o fashion law é uma área, recentemente, como área nova do direito, né, que estuda coisas antigas do direito, nada é novidade, novidade é o nome. Inclusive, quando foi na época de montar a comissão, eu fiquei muito na dúvida entre o termo direito da moda ou fashion law, mas como eu procurei, junto com a comissão toda, não só a vice, a secretária, mas todas as integrantes, dar um cunho científico a essa comissão, nós optamos pelo termo fashion law, que é um termo internacional, porque é uma área que circula muito com o direito internacional. Então, fashion law, ou direito da moda, reúne tudo aquilo que é importante para a indústria da moda, desde o que você falou, o comércio via online ou presencial, então, envolve contratos, envolve consumidor, né, até as questões muito significativas, como, por exemplo, o trabalho escravo na Indonésia, trabalho escravo na Etiópia, trabalho escravo no Brasil, Então, tudo o que diz respeito à indústria da moda, desde a indústria têxtil, manufaturada, tudo, absolutamente tudo. Eu queria perguntar para a Camila, a Flávia diz que o direito, na verdade, o fashion law, ele acaba sendo multidisciplinar, porque a gente, você enxerga hoje a necessidade de ter algo que possa ser específico para ficar, não legislar, porque aí o legislador, mas aí para ter algum órgão específico, por exemplo, trabalho escravo, Eu lembro que a, não vou falar nomes, né, mas algumas empresas grandes estão na China com trabalho escravo, e aqui no Brasil já verificou se o trabalho escravo agora, outro dia em São Paulo. Como é que é essa fiscalização? Você acha que isso atinge muito ou não? O que que você acha? Então, no Brasil não existe um ramo, né, um código específico para o fashion law, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é um ramo do direito já mais antigo, mais estudado, e que já é de conhecimento de toda a população, ele é um ramo do direito como o ramo do direito do consumidor. Então, lá, eles têm um código, eles têm uma legislação específica que é só daquela área, que é relacionada com todas as outras áreas, como a Flávia falou, é um direito multidisciplinar que abarca toda a legislação aplicável ao fashion law, só que de todas as áreas, né. E com relação ao que você me perguntou, eu acredito que no Brasil a gente, por ser um ramo novo ainda do direito, né, a gente está, inclusive com a criação da comissão, né, que é pioneira aqui na Baixada, a gente está dando abertura, né, para esses estudos, como a Flávia falou, a gente tem diversos artigos, a gente, a comissão tem um cunho científico também, eu acho que a gente está dando a oportunidade de crescimento desse ramo do direito, né, e até para que mesmo a população saiba mais sobre o que é o fashion law, como ele funciona, e com esse conhecimento, com essa amplitude desse direito, a gente vai conseguir, com o estudo principalmente, a gente vai conseguir dar a melhor proteção para, como você falou, para o trabalho escravo, para o direito ambiental, nas indústrias têxteis, né. O Brasil, ele foi o último país ocidental, a faixa completa do fashion law, ou seja, desde a produção do algodão até a finalização, no último país do ocidente, ou seja, a gente está um pouco atrasado e a gente precisa acelerar esse processo, né. Isso aqui é legal do programa, que você acaba tendo conhecimento de outros assuntos, você tem aí, como a Flávia falou, regulamentações internacionais, em vez de da OMC, a Organização Mundial do Comércio, questão do algodão que o Brasil luta, questão têxtil, que o Brasil, que são pastas que estão lá na OIT. É, aí eu vou perguntar para a Clara, a moda, ela movimenta, acho que no passado foram 64 bilhões, na verdade ela é a segunda indústria, né, que mais movimenta, e há uma modificação, que a gente já vem comentando aqui, sobre o direito. O direito, né, o direito, ele se, ele é dinâmico, e a tecnologia, ela está num mundo paralelo, mas que vai se encontrar com o nosso. Há uma cultura já da mudança de lojas físicas para lojas virtuais. Isso impacta tanto que, por exemplo, a questão de locação, elas estão diminuindo muito, porque, como que você imagina que fica esse comércio tão grande, é, que vai alterar, que vai ficar restrito agora a lojas virtuais, de compra e venda de roupas, por exemplo. Isso, então, é, como o fashion law é uma área que, ele abrange diversos ramos do direito, inclusive os contratos de locação das empresas, tanto da indústria têxtil, quanto, é, sobre lojas de sapato, lojas de diversos ramos, é, é, eu acho que o fashion law, tanto, não só por essas, por esse segmento, ele tem que regular, conseguir regulamentar essa, essa área que é virtual, porque hoje em dia, não só as lojas virtuais estão atuando, como a gente tem as blogueiras, a, a, aquela que divulga o produto, como no marketing, que tem que ser regulamentado, como na venda, do que que é marketing, aonde que ela tá indicando de fato o produto, perfeito, perfeito. Ou de fato ela está vendendo algo, então eu acho que é algo que precisa ser regulamentado, é algo que precisa ser, é, ter uma direção, porque as pessoas hoje em dia fazem aleatoriamente, porque é algo muito novo, né, elas divulgam, é, tanto as lojas, quanto as empresas, as pequenas empresas, e as pessoas que têm muitas visualizações divulgam aleatoriamente, e não tem uma regulamentação disso. de um público gigantesco. É, exatamente, eu até te perguntar, porque antigamente você tinha, claro, as grandes marcas, tá, assim, o Dignatinho, o Dignatinho e tal, você tinha lá um mercado, claro, que é uma relação completamente diferente, até a relação do modelo, a modelo, tinha a figura do modelo, um contrato de prestação, um contrato de trabalho, ou de, e tinha, ou prestação, dependendo, mas o trabalho, e aí muita imagem, um dia você tem uma figura dos blogueiras. Como que fica, Flávia, como que é a relação, é, contratual, nesse caso? Porque são figuras que aparecem com profissões ainda não definidas, e aí uma marca enorme dessa, ela utiliza, porque há uma substituição realmente clara no mercado, e você vê a semana de moda, tudo, desfile, não tem mais modelo, são as blogueiras. É isso mesmo. Então, como é que você entende essa relação, como é que aparece essa relação jurídica entre a... É, ainda é muito incipiente, né, ainda está bem no início isso, as discussões e a regulamentação em si. Que tem que regulamentar, é evidente que tem, a gente tem o direito de dar instrumentos. Então, contratos são instrumentos, elas, as influencers ou blogueiras, o que quer que seja, elas exercem um papel de fazer propaganda, então quando elas exercem esse papel, isso já está regulamentado pelo CONAR, precisa colocar que é ou uma hashtag advertising, ou uma hashtag public post, o que quer que seja, porque precisa informar ao consumidor que aquilo é uma propaganda. Isso porque, ninguém inventou isso, tá no CDC, o CDC fala que nenhuma propaganda pode ser, ela tem, toda propaganda tem que ser clara, ela não pode ser escondida. Então, a gente assistindo novela, ontem assistindo novela, né, fica meio ridículo o merchandising atualmente, não sei se vocês já viram, ela então tem uma confeitaria, então ela fala assim, ai, as máquinas estão dando problema e vem uma máquina de uma marca X, é bem na cara, é bem ridículo, tem que ser ridículo, porque o CDC exige. Então, o merchandising, que é o que a gente fala, não pode ser escondido. E nas relações virtuais, das blogueiras, das influencers, eles ainda é bem confuso, exatamente, se aquilo é a vida real dela, ou se aquilo é um informe publicitário, ou uma prestação de serviço, exatamente. Se ela, de fato, indica porque ela gostou do produto, ou se ela está sendo paga para isso. É, não, são coisas que, às vezes, existia, sei lá, se você pegasse 20 anos atrás, mas, claro, a marca da Vogue, a modelo da Vogue, influenciava ela, apenas no modelo, mas era, sei lá, model, a Cidcraft, a G1020, lá ela era referência, ela não falava, ela vendia o produto quieta, antes que tudo mais. E o produto só, não era a vida dela, agora as influencers vendem um conceito de vida, vendem um conceito, né? Mais complexo. Eu uso determinado produto todos os dias, e está sendo maravilhoso para mim, que você não sabe se, de fato, aquilo é, que se confunde com a realidade e a propaganda, né? Acaba sendo um relato, né? Mas que, na verdade, você não sabe se é um relato sincero, né? Que ela está falando aquilo, porque ela realmente gosta, porque faz parte do cotidiano dela, ou se é uma prestação de serviço, que ela está sendo paga por aquilo, entendeu? Exatamente. Isso aqui é muito importante, parece que não, porque o consumidor vai atrás disso. Então, essas pessoas consumindo, havia uma disputa, até uma questão, de pessoas que vendiam exercícios físicos e não eram professores de educação física. A gente tem que tomar muito cuidado disso aqui. E sabe quem, desculpa te interromper, mas sabe quem tem que tomar muito cuidado? Principalmente as influencers. Por quê? Eu tenho uma aluna agora fazendo um TCC e estudando a responsabilidade civil das influencers por propaganda de empresa que se utiliza de trabalho escravo. Por quê? Porque quem faz a propaganda pelo CDC também tem responsabilidade civil, inclusive objetiva. Sim. Então, de repente, um consumidor que tem algum problema ou que visualize que utilizou de mão de obra escravo, seja qual o problema for, não só o consumidor, como o próprio MP, como os órgãos de proteção, podem ajuizar a ação contra as blogueiras, contra as influencers, porque elas estão fazendo uma propaganda de algo que não está correto, ou que se utiliza de trabalho escravo, ou que é enganoso, ou que é abusivo. Isso aqui é importante, e isso é a tendência nova, porque a gente não imagina, quem está olhando, o advogado às vezes se debruça no dia a dia, mas o dia a dia está mudando. Outro dia, um cliente me falou, olha, meu nome está no Google, e eu quero arriscar, porque ele está me trazendo meus dados e tal, e agora tem uma lei de proteção de dados. Exatamente. E você, e isso aqui hoje faz parte do dia a dia. E essas questões são muito importantes, porque quando você tem tendências, você mexe com o psico do ser humano humano. Então, na verdade, a psique do ser humano é essa. E aí, as pessoas ficam obcecadas por beleza, moda e tudo mais. E se for, é algo muito delicado. Exatamente. Mas a gente tem tanto papo para falar, e infelizmente, a gente tem um tempo bem curto, mas eu queria pedir para elas finalizarem, deixando o recado que elas querem dar, e também, porque é algo importante, o convite que elas vão fazer para comporem a comissão aqui, e também o telespectador que não é advogado, mas pode me ver. E eu acho muito importante, eu quero agradecer todas as meninas aqui, porque, como eu falei e repito, o mundo está voando, e essas questões são atuais. Você liga o Instagram, o Instagram faz parte de 90% dessa população, não importa a idade, e as tendências estão lá. Isso gera responsabilidades e gera questões jurídicas. Então, a gente não pode ignorar com pensamentos retrógrados, achando, olha, isso aqui é uma coisa que não vai acontecer no dia. Não, acontece quando o seu cliente tiver com um problema, que vem juros do Instagram, entrega de compra, isso tudo, você vai ter que saber. Eu queria que cada um falasse uma palavra final aqui, só para a gente finalizar. Bom, já que a gente está falando de Instagram, eu queria convidar todos a seguir o Instagram da página da nossa comissão, que é Fashion Law AB Santos. Lá a gente publica vários conteúdos, até informativos, que é legal para você que não é advogado, e quer saber mais o que é o Fashion Law. A gente, inclusive, agora em julho vai ter uma palestra, uma palestra não, mas é um bate-papo, que eu, inclusive, vou dar. A gente vai apresentar, eu vou apresentar, contar para todo mundo, aberto ao público, contar para todo mundo o que é o Fashion Law, porque muita gente sabe, mas não sabe direito o que é, o que inclui, o que não está. E é mais para conhecimento, né, de todo mundo, aberto ao público aqui na OAB. Intero as considerações para a Camila, porque o Instagram tem uma finalidade científica, inclusive os membros da nossa comissão, eles postam artigos científicos mesmo, pesquisas que fazem no Instagram, e isso demonstra para a sociedade o que é o Fashion Law em si, que não abrange o ramo só do direito da moda, abrange todas as áreas do direito, como criminal, cível, penal, todas as áreas. E eu quero convidar vocês para o primeiro congresso da Baixada Santista de Fashion Law em 20 de setembro. Bom, agradeço a oportunidade, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho dessa comissão, foi a primeira comissão, segundo consta, do Brasil, que levou trabalho científico, três pôsters para o primeiro congresso Ítalo-Brasileiro de Fashion Law, que ocorreu no Mackenzie, então é um orgulho muito grande a gente conseguir produzir trabalho científico, produzir conhecimento, né? Essa comissão, assim, para mim, eu sou apaixonada por ela, pelos membros que a compõem, tem homem também, então não tem um preconceito, não tem nada a ver com moda, roupa, se vestir, se é dress code, é outra coisa. É muito importante, inclusive, para a Cidade de Santos e para a Baixada Santista, a gente, nesse congresso, vai trazer pessoas que são locais, que são designers, que precisam de proteção, proteção da marca, você, às vezes, lança uma loja, um estabelecimento, não sabe que aquilo tem que ser registrado como marca, então tem vários assuntos interessantes e a gente convida todos, tem membro da comissão que é convidado, que faz parte da moda de marketing, venham participar, é muito legal, o direito faz parte da vida de todo mundo, né? Exatamente, é muito importante. Então, deixe de conferir essa matéria no canal do YouTube da OAB. Muito obrigado. Olá, meu nome é Larissa Passa, sou presidente da Comissão do Jovem Advogado e hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado da doutora Gabriela Barreto, advogada cearense, presidente da associação Law Talks, colunista jurídica, professora, palestrante e escritora. É uma advogada com uma pegada totalmente empreendedora, humanitária, e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do seu trabalho pra gente hoje, Gabriela. Muito obrigada, Larissa, principalmente estar aqui na OAB de Santos, que evento incrível, quantos contatos maravilhosos, agradecer mais uma vez estar aqui na casa. e a cidade, gente, que é isso, tô encantada com cada detalhe. Eu sou advogada cearense, eu levanto a bandeira da advocacia empreendedora humanitária, que é trazendo exatamente as minhas experiências na época do concurso público, e por que não ter essa mentalidade empreendedora dentro da advocacia? Enxergar a advocacia como uma empresa que precisa de cuidados de gestão, de marketing, de negócios, de liderança, e sempre trazendo com o viés de transformador social, que é todas as experiências que eu tive na defensoria pública, advogar para os hipossuficientes. E o que eu faço, além de advogar, ter meu escritório próprio, Gabriela Barreto, Advocacia e Consultoria, eu também fomento dois eventos jurídicos, o Cerveja e Toga, na apresentação de artigos jurídicos, que cada palestrante vai dar uma resposta para a sociedade através da sua escrita jurídica, fomentando esse ecossistema diferenciado de operadores do direito, e o quadro que eu tenho, o de frente com Gabriela Barreta DV, eu promovo o evento Vim e Lei, no qual eu entrevisto alguma personalidade jurídica, empreendedora, tecnológica, ao vivo, trazendo essa personalidade para aproximar-se do público. E fora isso, sigam a criativa, tem o meu Instagram que está sempre em ascensão, buscando fomentar novos congressos diferenciados, já fiz o congresso de empreendedorismo, inovação jurídica, sobre empreendedorismo, inteligência comercial, advogado sim, precisa saber se vender. E o último que eu realizei foi o primeiro congresso online de lei geral de proteção de dados, sempre buscando esses verdadeiros oceanos azuis dentro da advocacia, atraindo esse olhar diferenciado para os operadores do direito. Gabriela, existem diversas competências que nós pudemos ver que você desenvolveu ao longo da sua vida profissional, mas ainda numa profissão tão estereotipada como a advocacia, como foi que surgiu essas ideias inovadoras com esses projetos Cerveja e Lei, Vim e Toga? Cerveja e Toga e Vim e Lei. Cerveja e Toga e Vim e Lei. Gostaria de saber como foi que surgiram essas ideias, porque é um cenário totalmente atípico nesse meio tão formal que é a advocacia. Então, gostaria que você pudesse contar um pouquinho para a gente também a respeito de como surgiram esses projetos. Perfeito. Esses projetos surgiram de todos os meus inconformismos ser rebelde. A realidade, eu nunca me conformei com aquilo que eu via na nossa profissão. E nessa era da quarta revolução industrial dentro da advocacia, atraindo essa pegada diferenciada da tua comunicação, bem como da tua vestimenta, como diz alguns professores, advogar de camiseta, a pegada de trazer o sistema organizacional de um startup, por que não, para uma advocacia ou profissional liberal, e fomentando com criatividade, sem perder a robustez de conteúdo e nem de profissionalismo, atraindo públicos diferenciados, jovens, os frustrados na profissão, que queiram ser e fazer diferente. É porque surgiram todas essas ideias, minha inquietude acelerada, querendo entender um pouco mais sempre, foi como surgiu o quadro de frente com Gabriela Barreta, que eu pergunto e os eventos é uma resposta de tudo que eu sinto internamente e por que não fomentar isso um ecossistema diferenciado também, além da associação Low Talks, que levanta também, junto comigo, a bandeira da advocacia empreendedora humanitária, fomentando esse olhar humanitário dentro da nossa profissão, esse empreendedorismo social, de qualidade, nossa carreira tem muito a contribuir na construção de um país diferenciado. E é muito curioso falar em uma função humanitária num mundo que nós vivemos de muito egocentrismo muitas vezes, né? Não bastasse falar de ser humanitária, Gabriela, eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente a respeito de como isso tudo aconteceu na sua vida, porque você sempre teve essa intenção de ajudar ao próximo, de compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento e atitudes beneficentes. E qual foi o ponto de partida para que isso acontecesse na sua vida? Existe uma história por trás disso? Essa história eu estou contando no nosso livro Mulheres que Empreendem e Transformam. Eu vim aqui a São Paulo exatamente para o lançamento do nosso primeiro livro como coautora, que aqui eu trato das minhas experiências, que eu estudava para concurso público, todas as minhas experiências na época da faculdade foram em órgãos públicos, eu queria muito ser defensora pública. E o que a defensora faz? Advogar para os hipossuficientes, se doar, entender a dor do outro e poder construir um sistema público diferenciado. Eu trouxe essas experiências profissionais para dentro da advocacia quando eu decidi não mais estudar para concurso e me sentir mais livre. Hoje na advocacia eu posso fomentar o evento, eu posso realizar a criatividade que eu quiser, sempre buscando trazer o profissionalismo sem perder a robustez de conhecimento e também sempre atraindo ícones do jurídico, da tecnologia, do empreendedorismo. E os bastidores são esses, larguei de estudar para o concurso público, as minhas experiências na época da faculdade foram essas, isso não quer dizer que eu não vendo um seio familiar todo voltado para negócios, empresários. E sempre tive que estudar e trabalhar nos finais de semana, nas férias, desde pequenininha, ajudava as empresas familiares, então eu trouxe também esse viés empreendedor dentro do negócio, unindo as duas experiências. Surgiu a ideia de advocacia empreendedora humanitária, que é o que eu venho fomentando aí, buscando pessoas associadas para poder atrair para a nossa associação de advogados Loutox Brasil, que tem em todos os estados do país, aí nós estamos fazendo esse mês mesmo, tivemos a doação de sangue na campanha Irmãs, Irmãs de Sangue, que cada pessoa pôde doar o sangue contribuindo, advogados contribuindo com o país diferenciado. E você falou em tecnologia, tecnologia é uma coisa que está cada vez mais inserida no nosso dia a dia, não só profissionalmente falando, mas também no nosso cotidiano. E como você entende a importância da tecnologia no nosso dia a dia, foi o tema da nossa palestra de hoje, o impacto das novas tecnologias para advogados do século XXI, então eu gostaria que você pudesse compartilhar também conosco um pouquinho desse seu olhar a respeito dessas novas vertentes da advocacia que estão surgindo com a tecnologia. Eu vejo a tecnologia como uma forma de oportunidades. O advogado, ele pode ser humano e toda aquela burocracia, o operacional, ele pode deixar que as máquinas vão realizar. E ser mais estratégico, utilizar o raciocínio lógico, utilizar a criatividade ao nosso favor, desenvolver habilidades, ter mais tempo de qualidade, poder cuidar de si, se desenvolver e deixar a tecnologia poder agir em prol da nossa classe. Hoje, bem falado da tecnologia blockchain, a praticidade dela dentro da advocacia em órgãos públicos, na saúde, bem como a inteligência artificial em gestão legal de planejamento estratégico. Já temos o Vitor no STF, já temos a OAB também, a OAB Federal também impulsionando várias plataformas digitais para que a gente tenha um banco de dados, tenha jurimetria para que nós, advogados estratégicos, podemos ter teses diferenciadas, dar uma veracidade melhor para o cliente, não criar expectativa e nem perder tempo, ter o nosso tempo de qualidade. Hoje falei da inteligência artificial, da jurimetria, da blockchain, tudo em spoiler do nosso livro O Advogado Futuro que vai vir no segundo semestre, e das novas tendências de mercado, as novas habilidades. Advogados buscar, buscarem ter esse pensamento de startup, trazer resultados, celeridades, saber se vender, utilizar um marketing jurídico de qualidade, se lançar nas redes sociais com posicionamento diferencial, buscar desenvolver habilidades internas, jogar no teu inner game, o teu jogo interno, se tornar antifrágil, ter empatia, utilizar a sensibilidade ao teu favor, além da criatividade, dos sonhos, do diálogo interno, são essas competências dessa nova advocacia que ele utiliza sim, a tecnologia ao seu favor, e que com isso pode desenvolver algo que a robótica pode fazer por nós, sair do operacional, da celeridade, da rapidez, do não pensar, simplesmente ficar no automático, no piloto automático, e ir para a linha estratégica, a linha estratégica ser o diferencial no mercado, tão bem posto hoje na nossa palestra. Maravilha, Gabriela, eu gostaria de te agradecer pela palestra de hoje, por estar na nossa casa, OAB Santos, está de portas abertas para você, para uma próxima oportunidade, gostaria de pedir que nos avisasse quando estivesse em São Paulo novamente, porque como eu disse, a doutora Gabriela é cearense, para que nós possamos contar com a sua presença na nossa casa mais uma vez, OAB Santos teve o maior prazer de te receber, receber pessoas com a sua competência, com o seu currículo, para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, é sempre importante, é sempre bem-vindo, foi um grande prazer ter você conosco essa noite. Eu que agradeço a oportunidade, desde já convido a todos vocês para estar conosco no nosso Vinho e Lei de Santos, vai ter edição de Santos também, já teve de Brasília, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo, e agora Santos também vai ser privilegiado, dia 26 de maio, estarei aqui até o dia 28 na capital, dia 26 de maio estarei aqui fomentando o Vinho e Lei na sua cidade, e agradecer a casa, a recepção da cidade, gente, nossa, Larissa, mais uma vez, se fazendo a diferença no mercado santista, sempre se posicionando com muita robustez de conteúdo, com muito profissionalismo, não é à toa que você já tem um posicionamento diferenciado dentro da UAB, sempre promovendo eventos, não só a sua comissão, mas eu fui convidada pela de empreendedorismo também, agradecer o presidente, fomentando novas mentalidades aos jovens advogados do futuro, e é isso, o que eu desejo a todos vocês hoje, façam diferente hoje, e vamos juntos, construir esse ecossistema de operadores diferenciados do direito para cima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto